galera a gente vai roubar a Kombi do posto sem que ninguém perceba vai bigode mano não deixa ninguém ver nós já só vaza daqui só vaza é só uma voltinha bigode só para você matar a vontade tem um carro atrás e agora olha lá bigode não não dá mais o cara gritando sei lá joga a frente lá joga a frente lá ó sai de ré sai de ré que tá batindo hoje não é um biode pelo amor deus a galera acho que o bigode vai bater com uma maravilha calma bigode calma vai de boa vai de boa vai de boa não sabe achar é caramba como é que tu quer dirigir o bagulho tudo o bigode já fez nasceu dentro de como quem que nasce dentro de uma conta conta cinta aí viu a gente não precisa de cinto né tá nem que vai check vai sem cinto mesmo foda galera quando deixa o likezão tamo junto com uma 300 mil inscritos hoje a gente vai dar um rolê de compra galera esse pneu tá murcho mano quer que anda nessa câmera mano não vira o guidão né não vira o guidão viu ó vai ter que dar uma ré bigode não vai ter que dar uma ré vai ter que dar uma ré vai ter que dar uma ré vai ter que será que é murcho vai de rote vaza mano os cara mano não pode deixar os cara de nós já só vaza aí o marcão cadê não não o carro o carro o carro mano o carro vai ver o carro vai entregar ó mano freio baixo que mano a compra tá toda doida calma calma vai arrumar olha o pneu aqui do lado como é que tá mano tá no chão velho murcho 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 para admitir o chão mano só vai então bigode calma aí velho calma aí bigode vai bater aí cara essa Kombi não anda faz quanto tempo vai agora agora meu Deus do céu bigode calma aí vai tomar o bagulho enviado galera vai deixando o like pelo amor deus o freio lá no baixo mano você tá metendo o pé você sabe dirigir mesmo então é galera vou falar que tem que encher esse pneu e outra coisa mano é o freio tá lá embaixo ele tem gasolina viagem só que falta não ter gasolina tá meio tanque vai no viajar de como galera deixa o likezão inscreve aí que que nós pode fazer com essa Kombi e bigode tá ligado agora é 6 horas da tarde tem relógio e bigode tem mano mano vamos fazer um churrasco da Kombi viagem churrasco da Kombi nossa verdade galera deixa o like tamo junto a gente vai gravar muito vídeo com essa Kombi só que só que a gente esperou algum dos frentes e se embora inclusive o marcão já vazou viagem falou já vazou só que o carro tá ali é o carro que tá ali né não era o marcão que tava ali era o carro que tá ali então assim galera já é mais de 6 horas da tarde a gente pegou a Kombi escondida só para a gente fazer um vídeo tá ligado todo mundo olhando o posto pra cá meu sério sério mano todo mundo lá no posto do posto nossa viada tem que parar bem no sinal do lado aqui vai ser melhor mano mas tem que passar o dono do posto não vai brigar não vai tá suave já mais de 6 horas ninguém vai usar a compra descarregar nada hoje galera só meter o pé aí coleção de combi aí bigodinho mas tem que paga do mcdonalds 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 view viu meu vídeo piloto no B do amor deus não vira de uma vez se vê se aqui é como essa aqui tomba viada não não esse aqui toma todo rádio radar 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 frio bigode ó você me escuta da outra vez E aí você tomou a multa do meu carro, hein? É, mano, é verdade. Galera, eu falei pro... Nossa, né? Ficou até brigado aquele dia, mano. Né, Bigode? Eu vi o... O Bigode tava dirigindo o meu carro. Eu falei pra ele, ó. Radar, 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 bigode. Ele foi, passou no radar e me deu multa. Mano, aquele dia você foi irresponsável, hein? Não, velho. É porque... Olha, funciona, tá um farol. Aí, ó. Acendeu um farolzinho. Vamos ver, tem mais de um bigode? Não, mano. Precisamos primeiro de tu encher os pneus desse carro, mano. Será? Vamos lá no outro posto, Aldo. Vamos lá no outro posto. Vamos lá no outro posto. Não, não vai. Galera, vamos lá no outro posto. Vamos falar que foi o patrão que pediu pra nós lá. Vamos lá que foi o patrão que pediu pra nós lá. Vamos correr lá no outro posto. Lá nós já enche os pneus, Bigode. Nós já enche os pneus. Meu Deus, Bigode. Vai de boa, cara. Nossa, viado. Galera do céu, mano. Que da hora, mano. Ó, Bigode dirigindo a couve, galera. Olha ali, mano. Tá bem floxo. Tá um pro lado e pro outro. Mas por quê? É por causa dos pneus tão. Pneus bem murchos. Não, pneu tá bom, viado. Não tá, viado. Tá murcho. Tu vai sair fora e tu vai ver. Então tá. Bigode do céu. Vai de boa, viado. Que massa, viado. Galera, vai deixando o like aí. Nossa, mano. Pra vamos derrubar a couve do posto. Vamos meter no margem. Galera, nós estamos indo lá no outro posto agora, mano. Vamos lá, vamos dar um salvo no solentista. Será? Do posto concorrente. Não, concorrente não, viado. Vai dar merda. Será, mano? Os caras do posto concorrente conhecem o posto aqui, mano. Vai achar que é... Porque, viado, tá muito murcho esse pneu. Não, isso. A gente vai achar que nós estamos ali vendo o preço de gasolina, essas coisas. Ah, pior. Vai dar merda. Então vamos no outro. Será? Vamos dar um posto concorrente. Ah, vai concorrente mesmo, se foda. Vai. Já vai ser o título do posto. O título do vídeo é esse aqui, ó. Não, não, ainda não. Ela aqui enche o pneu. Ela lá, 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 lá. Nossa, bigode. Esse já ia mal pro cabelo. Os caras já ficam olhando. Esse vai ser o título do vídeo, galera. A gente... É... O rave o posto concorrente enche o pneu. Vamos ver se a galera, vamos ver se o sonentista ficou olhando nós ali. A gente sai de um posto pra encher o pneu da Kombi e outro posto. Amor de Deus. Só nós mesmo, galera. Vamos ver se os caras ficam de olho, galera. Mano, não tem nem frentista aqui. Ô, bigodinho, enche o pneu aí, viado. Ô, não tem nem frentista aqui, mano. Não tem nem frentista ali. E aí, galera, vamos soltar aqui. Acho que vai dar merda. Pode dar merda. Fala, patrão. E aí, como é que tá? Ô, bigode. Ô, o frentista ali, mano. Ó, o frentista tá vindo aí. Tá vindo aí, tá vindo aí. O frentista tá vindo aqui, mano. Ixi, mano. Que sorte, disfarça, disfarça. Ô, e aí, rapaziada, não tem ar lá no posto, não, velho? Que? Não tem arzinho lá no posto, não. Não, tem ar lá, mas é que nós parou aqui o concorrente que só... É, nós tá fazendo as entregas lá, tá ligado? Tô fazendo as entregas pro patrão, né, bigode? O bicho não sabe nem encher o pneu ali, homem. Não, vai, você sabe encher, bigode? Tá estragado aqui, mano. Tá nada, mano. Tá estragado aí, ó. Costinho ruim, mano. Costinho ruim. Costinho ruim, não tem ar no posto aqui, bigode. Ele ali é frentista, o que que ele é? Frentista, mano. Mas tu não sabe encher o pneu, homem. Não, ele é frentista, ele é frentista. Aí, ó. Vou botar mais calibragem ali, puta. Por quê, cara? Tá bucha aqui, cara. Pô, esse cara não sabe, mano. Vou botar 40, mano. Olha aí, o frentista vai ajudar nós aí. Vou botar 40, vou botar 40. Lá no... Lá no posto aí meu tem ar, mano. É que nós precisamos parar aqui mesmo. Não, bota o pé. Fechou? Mas tem o frentista aí, ó Deus. Tá devagar, esse cara aqui tá devagar, mano. Cara aqui, devagar. Né, bigode? Enche aí, cara. Tá enchendo? Tá duro pra caramba, bigode. Você tá viajando, mano? Pô, agora vai encher. Ah, o ar desse poço aqui é uma merda. Ah, não funciona. O que é? O pneu tá reclamando do ar, hein? Ô, o ar daqui, ó, o ar daqui. O ar desse poço aqui é uma porcaria, não tem de... Pô, amigão, pelo amor deus. Não sou eu meu, então não tem ar. Tem que vir aqui, né, reclamar do... Do ar. O ar daqui é bom. Parece que é até melhor pra respirar aqui desse poço aqui. Né, galera? Aqui é melhor pra respirar. Ô, bigode, por que você botou 40, velho? Vai estourar, bigode. Vai, né, tá bom? É muita, muita librança. É muita libra, né? Ô, bigode. Bigode, vai estourar, viado. Confia, pai. Andei de Kombi a minha vida toda. Mano, mas esse aí é Kombi, viado. Não pode estar 40. Ah, esse aqui não é pneu de carro, mano. Não, esse aí é PKL. O que é isso aí? É pneu de moto, né? É helicóptero. Pneu de helicóptero. Pneu de helicóptero é foda, né? Ô, cara, o frentiço zoando assim, viado. Mano, tirando, bicho, mano. Eu duvido você vai lá do mundo, né, cara? O do frentiço. Vai lá, vai lá. Tem que falar pro Marcão e mandar embora esse louco aí. É, ó. Aí, os caras conhecem o Marcão. Eu falei pra você, não dá pra parar no posto da concorrência. Todo mundo conhece o Marcão, viado. O Marcão é foda, cara. Não dá? O frentiço tá meio que de olho em nós aqui, galera. Mano pra cabeça, que já veio um frentiço atrás de nós. Eu até saí de perto dele. O frentiço já veio perguntar o que aconteceu, mano. Sabe por quê? Porque os caras já acham que é treta, mano. Os caras já acham que nós tá aqui vendo preço de gasolina. Os caras já acham que nós tá aqui aprontando alguma coisa. Mas não, só vinha mexer o pneu. Mas é isso, ó. Deu bom aí, viu? Bora, bora, bora. Deu bom. Valeu, patrão. Tamo junto aí, ó. Desculpa aí, nézinha, os awards. Depois daí, o que quiser, mas dá ensinadinho no seu amigo aí. É, eu vou ensinar. Esse cara aí é ruim de serviço pra caralho. Bora, bigode. Galera, bora meter marcha. Bom, galera, já tamo no trânsito aqui de novo. Bona, a gente... Nós ia encher o pneu lá no posto meu de baixo, né? Acabou enchendo na concorrência ali. Galera, tá tendo uma blitz ali, o bigode quer fugir. Por que você quer fugir da blitz? Não arriscar, né, velho? Ah, não arriscar. O bicho tá com medo da polícia. Ô, Lazare. Ô, tem um medo. Não, bigode, não vai, viado. Não vai aqui, velho. Mano, esse freio dela tá lá embaixo, viado. Aqui, não, isso estoura, viado. Se você atravessar toda uma vez, não estoura. Meu, arregaço, pessoal. Não vai deixar a Kombi morrer, viado. Galera, tamo no cruzamento aqui. Tamo indo embora já. Se nós escolhêssemos um carro ali com a Kombi. Vai lá na loja, ô, lá na loja que o Renato comprou carro, que o Jonathan comprou carro, todo mundo, né? Todo mundo. Galera, tamo aqui na boca máfra, onde os caras compram. Nossa, vamos entrar na boca máfra de Kombi. Não, 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 não vai, não vai. Tô zoando, tô zoando. Não, tô zoando, viado. Cara, tô zoando. E eu vou tirar uma thumb ali. Não, para de graça. Sai fora. Não vai, bigode. Eu vou passar aqui por cima, pelo menos. Da onde? Ali por cima, pelo menos. Ai, meu Deus. Agora vai lá de Kombi, lá na loja dos rios, galera. Meu Deus, cara. Vai, bigode. Aí, agora vai, velho. Eu enchei de carro, vindo, velho. Nossa, confusão, cara. É confusão. Galera, vai deixando o like nesse vídeo aí. Já se inscreve no canal, gente. Foi lá no posto da concorrente. E é poucas ideias, mano. Os caras até que recebeu mais ou menos, tá ligado? Recebeu bem, mano. Ah, o cara recebeu bem, né, bigode? Recebeu bem, mano. Agora se liga aqui, Deus. Não, não, não. Não, bigode. Não, velho. Onde você vai? Não, bigode. Para de passar vergonha, mano. Você fora. Por favor, mano. Tira aqui, thumb. Uma thumb, sei lá, uma foto, cara. Não, que foto. Vai embora, cara. Sério, mano. Não, cheio de gente rica aqui, cara. Não, vai ficar aqui. Ivadir a cor. Não, esses caras são chatos, mano. São chatos. Os caras já estão ligados. Os caras vêm de sua Ferrari aqui, né? Vai parar uma cor aqui na Brasileira. Os caras vão xingar nós, diário. Ô, galera. Bigode, gosta de passar vergonha, viu? Vambora, caralho. Sim, vambora. Galera, deixa o like, tamo junto. Ruma 300 inscritos e vamos meter margem. Gosto de passar vergonha no creche, hein, ô, bigode. Galera, pior ideia da minha vida foi pegar a Kombi e deixar o bigodinho dirigido. Pelo amor de Deus. A gente precisa dar mais rolê de Kombi, galera. Olha a foto que ele tem na Kombi, ó. Cadê? Meu. Meu, mas o pneu tá duro em bigode agora. Duro, cara. Nossa, agora tá duro, já. Você encheu muito. Mas vai pular aí. Meu Deus, galera. Tá foda, mano. Que massa, senhor. Eu tô com medo de andar com bigode. A gente tem que dar mais rolê, só que a gente precisa de destino, mano. Então, dá um lugar aí. Deixa um destino. Deixa um destino pra gente ir de Kombi, tá ligado? Um churrasquinho nós vamos fazer dentro dela. Um churrasquinho? Boa. Então demorou. O bigode desafiou nós de fazer um churrasco dentro da Kombi, mano. Com ela em movimento, hein? Será? Não, é muito igual o Jonathan daí. O Jonathan faz isso. Não, se o Jonathan fez do carro, isso. Com Kombi. Ah, não com Kombi. E se nós chamar ele pro churrasco dentro da Kombi? Se nós chamar ele pro churrasco dentro da Kombi, bora. Demorou. Gostei. Isso não é montar um motorhome aqui dentro, hein? Um motorhome na Kombi do posto, viado. Ai, caramba, galera. Que foda, né, mano? Mano, vamos passar do posto. Mas é isso. Deixa o like e vamos embora. Vai passar onde? Vamos passar e dar uma de uma volta. Não, vamos embora, viado. Vamos usar a quebrada. Rodar, rodar. Será que os piadas quebradas vão vir nas Kombi hoje? E se nós botarmos as piadas quebradas dentro da Kombi? Quem tá buzinando? Nossa! Quase bateu, viado. Galera do céu, quase teve um acidente aqui. Eu ia filmar tudo, meu irmão. Ó, esse aqui é o posto concorrente, ó. Ó, tem um posto concorrente. Ah, ah, aqui, ó. Para, bigode. Nossa, fica mole. Pode arrumar que o cara recebeu no e-bay, viado. Não, cara, eu apontei o dedo. Vai, bigode. A polícia passou bem na hora, viado. A polícia? Meu Deus do céu. O que pode não tirar o pé da embreagem, mano? Esse tá matando a Kombi, viado. Você tá matando a Kombi? Nossa, viado. Mas é isso. A gente foi bem recebido ali. Não adianta arrumar treta com os caras, não. Não, mas é aquele botinho lá folgado, mano. Não, só que você reparou o negócio? A gente mal encostou a Kombi e já chegou o frentizo. Sabe por quê? Já chegou o frentizo incomodando. Não, mas sabe por quê? Eles acham que nós tá indo lá ver preço de gasolina, qualidade, os bagulho, tá ligado? É as tretas que existem entre os postos, mano. É, né, mano? É, viado. Nós foi lá... Será que é uma máfia? Será que é uma máfia? Ô, bigode, você não existe, mano. Mas é isso, galera. Eu tava explicando isso pra vocês lá. E aí, ô, quer morrer ou desamado? Puta, para em cima da faixa, viado. O bigode, para em cima da faixa de pedestre. Passou, passou, passou. Puta merda, galera. Que sorte. Mas é isso, mano. Ó, essa é a máfia que existe, ó. O bigode diz. Você vai num posto pro outro, mano. Se os caras desconhecem, os caras já vão ficar de olho. Fogado, mano. Vem querer tretar com o cara, faz fora, rapaz. Ó, bigode, não vai buzinar com as mulheres, bigode. Ah, não funciona assim? Não, não vai buzinar. Não funciona? Não, não buzina. Não, não buzina, velho. Não, não, arrume confusão. Vamos chegar lá no posto. Galera, chega lá no posto, eu volto com vocês. Pera aí. Olha aí, a galera. Chega. Não, viado. Entra lá dentro, mano. Mas tu falou de regra no portão, viado? Não, meu. Cara... Ih, o caralho. O bigode é muito bom, galera. Você vai entrar e você vai botar de regra no portão. Igual eu botei meu carro. Entendeu? Olha, nem olha o retrovisor pra entrar, cara. Entra lá, bigode. Entra lá e deu boa. Vai, viado. Galera, foi um rolê suicídio isso aqui que nós fez de combi, mano. Mas é isso. Chegamos, o importante é que nós chegou. Ó, bigode, agora você vai botar e vai enfiar de regra aqui, ó. Tá ligado? Agora você entendeu, né? Vou descer lá que eu vou falar pra você. Até onde você pode ir. Galera, chegamos, vamos estacionar essa combi aqui. E já guardar ela, que o patrão não brigar com nós. Nós não podemos deixar na rua. Tá ligado? Vamos ajudar o bigode a estacionar aqui comigo? Vem, bigode. Vem pro canto, pro canto. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, viado. Olha pro retrovisor. Você tá jogando lá no meio, mano. É aqui no canto, ó. Viu, cara ruim de bolé, hein? Pelo amor de Deus, nunca mais vai pegar a combi. Vem. Galera, tem que botar a combi bem rente aqui, ó. Pode vir. Joga aqui. Joga. Joga, 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 joga. Aí. Agora é só deixar reto. Vem. Vem, 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 vem. Aí. Tá ótimo. Galera, chegamos. Deixa o like. Se inscreva no canal, sei que tá chegando agora. Porque a nossa meta é 300 mil inscritos. Subamos a combi do posto. Ninguém percebeu, ninguém falou nada, ninguém ligou pra nós. Bigode, importante que ninguém ligou pra nós, ó. É uma lesão de combi. Ninguém ligou ainda. Oi. O farol tá sendo com o farol. Ah, desliga o farol aí. É, se comer a bateria. É, se comer a bateria. Aí fodeu, né? Ó, importante que ninguém envio, tem que fechar os vidros, bigode. Nossa, eu vou gravar um vídeo também que você comeu também. Tem que fechar os vidros aqui, ó. Fecha lá o teu, viado. Ô, tem que tirar a chave, né, bigode? Sim. Melhor tirar, né? Será? Não, porque que você vai levar pra casa, viado? Amanhã você vai vir trabalhar duas horas da tarde. A comba vai ficar até as duas sem ninguém usar. Ah, verdade. Galera, fechamos os vidros aqui. Baixa o pino, bigode, tranca aí. É isso. Importante que ninguém envio. Tá tudo certo. Deixa o like, tamo junto com uma 300 mil inscritos. Se inscreve no canal do bigode, que o bigode tá chegando a quantos, bigode? 110 mil, mano. 110 mil? Você trancou ali? Nem trancou, viado. Porra. Bate a chave aí. Vamos fazer um churrasco mesmo, né, ó. Vamos. Vamos fechar. Então demorou. Bate a chave aí. Tanca aí. Galera, é nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.